É, você tá falando? Fala aí, fala aí que eu tô mei bolada ainda. Tá bom, o que é? Tô mei bolada ainda. Interrompemos a programação para informar que no início da tarde desse último domingo, o youtuber e humorista Whindersson Nunes usou a sua conta oficial no Twitter para dar bronca a um amigo, sem citar nomes, frequentador de sua casa. Whindersson realizou esse post chamando a atenção num geral, mas depois ele usa o singular se referindo a uma pessoa só. Ele disse, abre aspas, Atenção a galera que for meu amigo e frequenta minha casa. Por favor, pare de levar meus carregadores de celular, porque você sabe que eu posso comprar outro. Não é o meu bolso que você fere quando meu celular tá 1% às 2 da manhã e não tem carregador. Você fere a minha alma. Desabafou ele. Nos comentários do post, o internauta em tom irônico disparou dizendo que primeiro levaram a sua mulher e agora os carregadores e que Whindersson está precisando selecionar melhor as suas amizades. Uma indireta ao cantor Vitão, um amigo que frequentava a sua casa quando Whindersson era casado com Luísa Sonza e que recentemente assumiu um namoro com ela. Só lembrando que aqui no Brasil, um carregador de outras versões anteriores do novo iPhone 12 está custando em média de R$ 120 a R$ 170 a unidade. E outra notícia envolvendo outra influenciadora digital e mais um tweet reclamão que circula na internet é o da Jéssica Cayani, ou mais conhecida na web como GK. Seguida por quase 10 milhões de pessoas em seu Instagram, GK usou a sua conta oficial no Twitter para desabafar a sua indignação depois de saber de festas clandestinas sendo realizadas em plena pandemia. Ela reclama que teve que cancelar a sua festa intitulada de A Farofa da GK por conta da pandemia e que agora está tendo festas normalmente em todo lugar. Só lembrando que nesta última sexta-feira, Carlinhos Maia, ex-amigo de GK, é quem teria promovido uma festa em sua casa de praia em Alagoas, com direito à banda do piscirico e aglomeração dos seus amigos todos sem o uso de máscara de proteção, gerando polêmica na web com o público pedindo o seu cancelamento por promover festas em plena pandemia. O que o público estaria interpretando esse tweet de GK como sendo uma indireta para Carlinhos Maia, ex-amigo da influencer. E o canal Porta dos Fundos outra vez se envolve em escândalo, dessa vez por publicar um vídeo em sua conta no Twitter debochando e dizendo que a vereadora mais votada da cidade de Curitiba só teria sido eleita porque cativou um dos presidentes do partido. O vídeo é esse e nele aparece um ator vestido de mulher interpretando a vereadora, relatando ter sido ela eleita de Curitiba nessas eleições após usar de favores sexuais com um dos presidentes do novo partido. Tirando assim a revolta dos internautas que levantaram a tag Porta dos Fundos machista no Twitter. Entre um dos comentários negativos ao post do Porta dos Fundos, esse internauta disse, abre aspas, para variar Porta dos Fundos fazendo piadas sem graça. Me dizia do bem? Disparou o internauta. Até o momento da produção dessa matéria, o Porta dos Fundos não se manifestou mediante a repercussão negativa do caso. E para encerrar com o flagra de hoje, pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por um cinegrafista amador que registrou o momento após um homem bater seu automóvel na traseira de uma outra motorista numa rodovia movimentada da cidade do México. O vídeo é esse. Note que a motorista que teve seu carro atropelado pelo homem é vista checando a placa do carro dele. Ela anda até a traseira enquanto o homem tenta fugir do local a perceber que ela estaria acionando a polícia, depois dele ter se recusado a arcar com os prejuízos da batida no carro da mulher. Na fuga, o homem ainda atropela outro motorista, danificando outro carro. Até logo mais à frente, o homem escapar, deixando a mulher atropelada caída no chão. Agora queremos saber de você. O que achou de mais esse flagrante de hoje? Deixe aqui o seu comentário e envie para nós também os seus flagras. Aguardamos o seu envio. O canal Flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo!